Sabe aquelas mina cachorra que ranha sapeca Então pode trazer elas com R7 Dá um trato, põe no Peligão, sinala então cancela As moças de família acertam que minha meta Na favela é só pegar mina TV É que eu sou a, adressado de cadela É que eu sou a, adressado de cadela Na estrega, bota na tcheca Depois solta na vanguela Na estrega, bota na tcheca Depois sobra Sabe aquelas mina cachorra que ranha sapeca Então pode trazer elas com R7 Dá um trato, põe no Peligão, sinala então cancela As moças de família acertam que minha meta Na favela é só pegar mina prevê Essa nós bota pepeca de cadela Nós solta na vanguela Nós pega, bota na tcheca Depois solta na vanguela Vem que vem, vem que vem Vai, vai, vai Sabe aquelas mina cachorra que ranha sapeca Então pode trazer elas com R7 Dá um trato, põe no Peligão, sinala então cancela As moças de família acertam que minha meta Na favela é só pegar mina TV Eu sou a, adressado de cadela Eu sou a, adressado de cadela Nós pega, bota na tcheca Depois solta na vanguela Nós pega, bota na tcheca Depois solta na vanguela Sabe aquelas mina cachorra que ranha sapeca Então pode trazer elas com R7 Dá um trato, põe no Peligão, sinala então cancela As moças de família acertam que minha meta Na favela é só pegar mina prevê Essa nós pega, bota na tcheca Depois solta Pois nós pega, bota na tcheca Depois solta Falaço que eu tô quer rico Toma, toma, toma Falaço que eu tô querendo